Hoje a gente vai conferir na sequência os deputados Francisquine, Afonso Florencio e deputado Paul Dernay Avelino. O acordo fechado é iniciar a sessão hoje e ela se estender até as 3 horas da manhã. O acordo de líderes vai encerrar sem votação nominal às 3 horas a discussão dos membros e não membros da comissão. Nós retomamos às 10 da manhã de segunda-feira com os líderes de partidos e os líderes encerrando a orientação. Nós iniciamos o processo de votação do impeachment que será levado depois em 48 horas ao plenário.